Mequê, mequê, família, daqui a pouco o Jota Privado, atenção, eu Jota Privado, bom, Oruan pode ser preso em Angola a qualquer momento, após o mesmo falar a realidade sobre o país. Tudo isso e muito mais que você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Sim, família, o Oruan a qualquer momento pode ser preso. Por que eu tô a falar isso? Porque em Angola não gostam quem fala a verdade, quem fala a verdade vai preso. Antes de entrarmos aqui na matéria, por favor inscreva-se no canal, partilhe o vídeo, comenta, deixa aquele like maroto, deixa aquele like se não curte, comente bastante, que é o essencial. Siga-me no Instagram, siga-me no TikTok, é muito importante, ok? É basicamente isso. Olha, vocês querem divulgar vossas marcas, já entre em contato com o Jota Privado, ok? Os meus contatos estão na descrição e desde já vamos lá ver aqui o recado da Manoel Rosas Business Corporation. Ter uma motorizada a render é sonho para muita gente, mas o que torna este sonho difícil de realizar é o estresse e o medo de perder o investimento. Portanto, a Manoel Rosas Business Corporation tem a melhor solução para si. Deixe a sua motorizada sob os cuidados da Manoel Rosas Business Corporation e eles cuidarão absolutamente de tudo. E lhe atribuirão os seus rendimentos mensalmente de acordo com um contrato que você escolher. que temos o contrato Plus, que são 12 meses por 60 mil Kwanza mês. E o Standard, que são 24 meses e durante um ano você irá receber 40 mil e no segundo ano a Manoel Rosas Business Corporation irá devolver a sua motorizada. Sonha em ter uma motorizada a render? A Manoel Rosas Business Corporation tem o serviço ideal para si. Motorbike, para os devidos contactos, ligar para os números 924-75-4880 ou mesmo 926-03-37-65. Espero o seu contacto e diz, vim pelo J privado. Bomba! Oruan, músico brasileiro, pode ser preso a qualquer momento após o mesmo falar a verdade sobre Angola. Ah, os fãs do Oruan querem me massacrar nesse momento. Calma, vamos assistir o vídeo em primeira mão, tá? Como vocês sabem, o rapper brasileiro encontra-se em Angola neste momento que irá participar num evento, ou acho que é hoje, se não me engano, sábado. E nisso, na sua chegada, primeiramente foi barrado pela polícia. Tipo, não queriam fazer o mesmo sair do aeroporto porque simplesmente ele parou a cidade capital, parou Luanda, basicamente. Tanto é que ele veio nas suas redes sociais, começou a xingar, entre outros, fazer postes, entre outros, tá entendendo? É basicamente isso. Só que em 30 minutos que o Oruan colocou os pés nas ruas de Luanda, na cidade capital, Manu mesmo foi sincero. Não popou línguas, não popou palavras e disse isso aqui. Vamos lá assistir. Tropa, eu nunca vi um lugar igual a esse. Onde tu vai, tem gente, tropa, olha isso. Tropa, olha como é que é, olha, tropa. A pobreza aqui é muito grande, mano. A pobreza aqui é muito grande, mano. É certo, família. É basicamente isso. Essas falas do Oruan podem lhe causar problemas. Por que eu falo isso? Para quem não sabe, eu moro aqui no Brasil há 8 anos. Eu vivi 23 anos no país. Acredita que, nesses 23 anos, eu nunca pensei que Angola estava mal. Sabes por que eu nunca pensei isso? Porque eu conheci, não conhecia os outros horizontes. Tanto é que lá, o próprio sistema prega para nós, angolanos, que quem viaja, quem migra, é traidor. Patriota é aquele que aguenta sofrimento, que passa fome, enquanto os filhos deles estão nas Europas. Estão nos Estados Unidos da América. Tema, enquanto eles roubam dinheiro do país para estudar lá fora. Está a entender? Ah, mas Jota Privado, o que tem a ver as falas do Oruan? Nunca na história de Angola. Vou te falar aqui. O Javan já fez muitos shows em Angola. Shows particulares ao ditador angolano José Eduardo Santos. Como é que fala? Martinho da Vila também já fez muito show. Aquele não sei o que é Vasco da Gama, uma coisa assim, sei lá. Também já fez muito show. Javan, está a entender? Várias outras cantoras. Até tem uma cantora brasileira que fez uma música em homenagem ao partido que está no poder, que é o MPLA. MPLA, uma coisa assim, samba. Está a entender? Aquilo é tudo bajulação, é tudo pago pelo dinheiro, nosso dinheiro. Nunca um cantor na história, está a entender? Veio a público falar o que o Oruan falou. Salva de palmas ao mesmo. Ah, o Jota Privado, você é de direita? Você não concorda com o que o Oruan defende entre outros? Certo. Mas o que ele fez, mano, é uma atitude de coragem. A Jojo Todinho já havia feito também, no passado. Quando ela foi lá, acho que há uns seis meses atrás, ela já havia feito também. Ela pelo menos falou dos problemas lá, tipo da internet, entre outros. Ela teve a coragem de falar. Mas eu acredito que aquelas falas lhe causaram problema. Aquelas falas, ou essas falas, aquelas falas, provavelmente vai fazer com que o Jota Privado não volte mais em Angola. Não será mais contratado. Por quê? Porque a própria produção é proibida pelo sistema, é controlada pelo sistema. Essa produção que levou o Oruan para Angola também é controlada pelo sistema. Nesse momento, provavelmente o Oruan já foi aconselhado. Mas como o Oruan é um manda lixar, é um safoda, não quero saber. Ele fala o que bem, entende? Está a entender? Eu quero bater salva de palmas aí pelas atitudes em 30 minutos. Olha eu. Quando eu ando, eu vi aqui na internet falar que o país está mal. Que o país está mal. Vocês não aceitam. Provavelmente essas falas também do Oruan serão as últimas que ele... Mano, que vai fazer com que o mesmo não volte, não regresse em Angola. Escreve bem o que eu estou a falar. E se ele regressar, é porque ele pediu desculpa, provavelmente. Mas por livre espontânea vontade, essas falas dele vão fazer com que o mesmo não volte. Porque no nosso país estamos tendo um problema muito grave. O presidente da república paga pessoas para falar bem de Angola, enquanto eles não reservam o problema do país. Estamos a falar situações básicas. Estamos a ver. Eles nos obrigam, nós que estamos aqui na diáspora, no exterior, a falar bem do país enquanto o povo passa fome. Para quê? Para atrair turistas. E esse dinheiro, provavelmente, que o Oruan foi pago é do povo. Porque vem de onde? Vem da Clé. Clé é controlado pelo Estado. Clé é controlado pelo governo. Quem é Clé? A Clé é uma empresa de fachada do governo. Aí ele leva esses artistas também. Para quê? Para tentar passar uma imagem que Angola está fixa, entre outros. Está a entender? Não está fixe. Por quê? Porque o Oruan sabe explicar melhor. O Oruan soube explicar melhor. Agora, com essas falas, o mesmo pode ir preso. Porque em Angola, quem fala a verdade vai preso. Ah, mas como assim, Jota Privado? Eu estou proibido de entrar no meu próprio país. Eu estou proibido de entrar no meu próprio país. Eu estou proibido de entrar no meu próprio país. Está a entender? É basicamente isso. Vale ressaltar que nesse momento que o Oruan encontra-se em Angola, tem angolanos presos porque falaram mal, criticaram o presidente. Não falar mal, criticaram o presidente da república. Eu, vamos lá. Se eu estiver errando, você me criticar, sabe o que eu vou fazer? Vou tentar procurar uma solução para que você amanhã não me fale mal. Lá não. Eles não querem fazer. E também não querem que você não fale. Está a entender? Esse é o maior problema que estamos com ele. E o Eri, é basicamente isso. Lamento dizer, esse é o meu país Angola. Infelizmente, quem fala a verdade vai preso. Lamentavelmente, vai preso. E o Eri, e quero denunciar aqui, aproveitar que esse vídeo, que provavelmente vai viralizar aí, quero aproveitar esse momento para falar para todos vocês. Angola vive uma ditadura. Não é instituto nacionalizado. Mas eles querem legalizar essa ditadura. Que é que? Aprovar uma tal de lei de segurança nacional para reprimir o cidadão? E o Eri? É basicamente isso. Mais uma vez, salva de palmas ao Oruan pela atitude. Isso pode prejudicar a carreira dele. No caso, em Angola só, porque é um país de brincadeira. Porque não gostam de ouvir verdade. Mas salva de palmas ao Oruan. Salva de palmas. Salva de palmas ao mesmo. Salva de palmas. Salva de palmas. Muita gente já se beneficiou do dinheiro. O Roberto Miranda. Tantos outros cantores brasileiros já se beneficiaram do dinheiro. Luciano Huck e tantos outros já se beneficiaram do dinheiro dos angolanos. Nunca viram ao público criticar o sistema do governo em Angola. Vale ressaltar que esse governo que está lá está há mais de 49 anos. As pessoas de influência que moram aqui no Brasil, os influência que moram aqui no Brasil, são angolano, têm medo de falar porque senão já era. Já era. E eu não tenho medo. Moro aqui no Brasil, não tenho medo de falar sobre o meu país. Porque é com isso que os meus vão aprender, só que eles não aprendem. E nós estamos há 5 anos abatendo a mesma tecla. E o Eri? É basicamente isso. Jota privado na casa. Mais uma vez, Oruan, muito obrigado, meu irmão. Espero que esse vídeo fique até você. Você consiga assistir esse vídeo. Parabéns, meu irmão. Parabéns. Você, nem os próprios cantores de Angola, os tais, conseguem falar o que você falou. Por quê? Porque estão todos com o rabo preso ao sistema. Aí daí é onde eu falo. O governo nenhum deve resolver o problema do povo. Quando um governo tenta resolver o problema do povo, é para prender o povo. O governo tem que criar mecanismo para que o povo vá, consiga resolver seus próprios problemas. Tá entendendo? Por isso que os cantores angolanos têm medo de me falar. E o Oruan deu uma chapada sem mal na cara. Um tapa sem mal na cara desses cantorzecos. E o Eri, obrigado aí para você que é fã do Oruan, que veio aqui não me xingando, por favor. Tamo junto, Jota privado na casa.